Bom galera, tamo aqui fazendo trilha hoje de Fiat 50 né, tamo testando o carrinho aí que a gente pegou pra minha namorada E o Jorge já falou que o carro é bom né Jorge? Uma delícia, meu Deus do céu, pensa num carrinho top Top? Pensa num carro bom de andar galera Tipo, ele é manualzinho tá, não é aquele, como é que fala Jorge? Traga sozinho, automático Só que é o seguinte galera, hoje eu peguei o carro pra fazer um test drive realmente né, pra andar com o carro Tô desde cedo com ele e mano, o carro tá impecável, não tem nada pra fazer Então galera, não é, tão rindo? Então galera, hoje eu vou fazer a primeira trollagem com esse carro aqui Pô, a minha namorada liberou ele né, porque cara, não tem o que ela fazer né mano Aquele de mão é bom né Isso vai, com o freio de mão no carro Porém a gente, ó, já encontrei o que eu queria mano, tá vendo ali ó Nossa Mas vai hoje camuflar esse Fiat 500 E vamos andar na cidade com ele, chavoso mano Vamos fazer isso? Vamos Deixa o like Bora Inscreve meu canal Bora Então vamos que vamos moleque doido Não esquece galera, que tá rolando um sorteio no meu Instagram Playstation 5, cadeira game, headset Mano, premiozão top véi, meu Deus Cara, só louco que não participa tá Então vamos desligar o automóvel aqui Tamo numa estradinha aqui, que bem provável que não vai ser assaltado Só que, precisamos de mato Porque hoje, eu vou camuflar esse belo carro aqui da minha namorada Fio, olha só o que eu trouxe Fico, quero ver nós ser assaltado aqui Aí, quero ver Quero ver alguém se atravessar Jorge Tu já veio com a ideia em mente Sim mano, ô Ô Jorge, seja bem sincero mano Esse carro é bom mesmo? Cara, é bom? Eu não comprei ele ainda, você sabe disso né Você não comprou ainda? Não, eu não paguei esse carro ainda Segura aqui Como é que o cara te entrega e não... É, nós tem nome já né mano Nós é JS na V JS na V Eu cheguei na loja e falei Cara, não deu tempo de fazer a transferência Porque era 5 horas da tarde O banco libera o dinheiro pra transferir E aí era 5 e meia, 6 horas e não dava tempo E o cara liberou? Eu falei pro cara Daí ele liberou e falou assim Pode levar embora, é teu Segunda-feira tem que ir lá pagar né E Jorge, eu posso mudar de ideia tá? Só que o carro não é meu É o carro da minha namorada Então, ela que sabe né fi? Mas ela gostou Inclusive deve até um laço pra gente fazer o vídeo É um laço Você viu o vídeo ontem? Não vi cara É porque você... Eu não pude ver né Mas por quê? Eu tava dando atenção pra mulher né cara Você não vê mais meus vídeos Nada, eu assisto todos os vídeos Sabe que meus vídeos caiu a... Não, eu assisto todos os vídeos de todo mundo Ah, tu é virado uma porca Cara, tu tem que dar atenção pra mulher né cara Dia das mães, mulher tá grávida Aquela coisa toda É verdade que tu vê a tua mulher uma vez por semana? Quase isso aí cara Sério? Ah, então tem que dar atenção Bom galera, vamos fazer essa brincadeira hoje Vamos pegar e encher de mato esse carro aqui E levar lá pra minha namorada Porque hoje eu falei pra ela que eu ia ficar o dia todo com esse carro aqui Pra ver se o carro é bom Até convidei o Jorge pra colar no rolê hoje E o Jorge tá aí e falou que o carro é bom É bom né Jorge? Vamos fazer um drift com ele já aí Vamos buscar um carro lá no... Bora Um carro de drift pra mim? Bora Você tem as manhã? Vai, vamos aí Então vamos Sério mesmo? Posso falar isso não no vídeo? Não, não posso Não posso né Pode sair o... Falou merda aqui, vai Vou entrar no mato Pode sair o Antony Não vai cortar porra nenhuma O cara, ô Fica só estourando o shampoo e não trabalha Tá galera, eu vou entrar ali no mato Vou cortar as folhas de bananeira E vamos plotar esse carro aí de meio de mato de camuflagem Jorge, vem comigo Pra que... Consegue estacionar o carrinho aqui? Pode dar um cavalinho de pau? Pode dar um cavalinho de pau Eu assumo Meu, mas já me acaba com o pacão Lá vem o Jorge Com o seu carro de drift vermelho O Fiat Cinquentinha Cinquenta Cinquenta E morreu Aizar Tomara que ela não vê esse vídeo, cara Não, na verdade ela vai ver Porque eu vou lá apresentar o carro pra ela, né Tá calepalho Ô mano, estaciona bem ali, ó Estaciona bem ali fora da estrada Porque nós tá no meio do nada aqui, véi Começou a chover, véi Nós é muito louco Vai descer a caixa desse jeito, animalzinho Ó o carrinho bonitinho, galera Eu não ouço a senhora Cinquenta Sai fora, cachorro Fecha os vidros, fecha os vidros Bom, galera, vamos lá Vamos entrar dentro daquele mato Cortar aquelas folhas de bananeira ali E eu tô, mano, com a minha roupa nova, ó Ah, eu também, cara Depois que eu comecei a gravar contigo Olha só o meu estado Tô sempre assim, virado no alho Tá acabado, né? Não tem um tênis limpo Tá tudo cagado Tá acabado, né, Jorge? A gente podia ter vindo com uma bota, né? Que tu acha? Não era mais interessante? É, eu acho que sim, né, mano A minha ideia de vídeo hoje não era entrar em mato Mas daí eu falei assim Meu conteúdo é só mato, né? Caverna, isso não é caverna é mato E quando não é mato é caverna Bom, galera, eu não sei se eu vou ser preso por derrubar uma bananeira, mas Aqui tem várias bananeiras e eu vou derrubar Vamos levar as folhas, pô Então, eu vou cortar o pé todo Mas a gente deve... Ó, uma bagunzada só Badeira! Ai! Calma aí, Lior Porra, caiu em cima de mim, cara Mano, eu tô detonando a mata atlântica Tá ligado que isso aqui vai acabar com a roupa, né? Tá brincando? Claro Mancha tudo, cara A nóia da banana Será que não vai manchar A lata do carro? Será, Jor Não vai manchar a lata do carro Cuida aí Ó, dia das mães Eu podia estar lá com a minha mãezinha Tudo 100% E ela tá reclamando ainda Porque eu não tô com ela Eu tô aqui no meio do mato com o Jonathan Roubando bananeira É pra acabar mesmo Capaz de chegar aqui Ainda a polícia prender nós Chega o dono do terreno Se a polícia passar aqui Ela vai levar ponta e quadra, hein? Claro que é É, só vamos falar assim O que vocês estão escondendo nesse carro aí? Cara, tá tudo cheio de noia De bananeira na tua roupa Olha aí Pô, acabei com a minha roupa nova Eu, que bosta Vamos lá, galera Vamos começar a camuflar aqui No meu carro Jorge Vai ficar lindo? Vai ficar uma maravilha Acho que ele tem que ser Fantasia, né? Pra plotar É uma plotagem, querendo ou não? Eu vou mudar a cor do carro, né, cara? Claro, vai ser verde Na hora que ela ver isso, cara Eu vou apanhar muito Mas tu vai fazer tudo No carro inteiro? É, tem que se camufar O carro de mato, entendeu? Às vezes não enxerga até o zoológico ali Mas nós temos aqui de vagarinho Porque isso aqui tu vai levar até onde? Isso aqui pra ela ver Até no zoológico Ela vai lá no zoológico ver? Vai Meu Deus do céu, cara Galera Mas tem que ter alguma coisa pra amarrar isso aí Eu vou deixar um time lapse pra vocês aí Vocês vão acompanhando tudo que vai ser feito aqui Que eu precisar de quatro mãos aqui, fechou? Fechou Deixa o seu like aí Se inscreve no canal Eu vou fazer isso com o Camaro também Vou andar na Avenida Atlântica Com o meu carro camuflado de mato Fechou? Dei, 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 dei Tchau 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 Deu boa galera Conseguimos concluir aqui a plotagem E ô Ficou animal, tá família? Esse sim, ó Verdadeiro carro ecológico Olha aí, ó Meu Hã? Ecologicamente correto Não, se a polícia pega Nós temos lascado Não, aqui ó É, a placa tá aparecendo Mas ele tá verde, né? Resumindo, galera É, tipo A gente tá numa área Uma área rural, né? Que fala, né? E não tem problema, né? Problema tem, mas Tá, mas a gente vai ter que chegar Até no zoológico lá A gente vai por aqui, ó Tá? Devagarinho Deixa eu dar um tour pelo carro aqui, ó Ficou animal, filho Olha, pega a visão na frente Ainda ficou umas partes vermelhas ali, cara Devia ter tampado Aquela lateral lá também Ficou uma bosta na plotagem Não tinha muito o que fazer também, né, mano? Chegou os caras pra fortalecer aí Os caras da sobrevivência E aí, rapaz, tudo bem? O que você achou desse carro aí? Ficou bom? Ficou uma bosta, né? Não, tá bom Ô, Júnior, será que a gente chega até no zoológico? Ah, chega Vou fazendo a escolta ali pra você Será que eu dou uma melhorada, Jorge? Ou tá bom assim? Ah, tá bom, mano Será, mano? Eu acho que não Você acha? Tem que ir devagarinho É, mas o problema é que aqui é a estrada de chão, né? Meu, fica abaixo com a tua jaqueta Acabei com a minha jaqueta, galera Novinha Roupa novinha, cara Hoje eu ia pro shopping Acabei desistindo Bom, vamos lá, galera Vou até no zoológico lá com esse carro assim E vamos deixar num lugar estacionadinho No meio dos outros carros E aí eu ligo pra ela E ela vem Nossa, ela vai ver o carro dela assim Eu vou ficar aí de longe, cara Só vendo Então, fechou Vamos meter marcha pra lá Estamos chegando no zoológico aqui Problema que tá voando, ó Na nossa frente aqui, ó Mais devagar É, dá pra vir mais É o que eu posso fazer, Jorge? É o vento, é o vento Cara, de me criticar, Jorge Meu Deus, cara É que tu vai voar com os negócios Cara, vai chegar lá Não vai dar tempo Meu Deus, cara Tô preocupado lá na frente, Jorge, ó Isso é essa folha que tampou minha visão Puta merda Tô tampando minha visão As pessoas, né, mano? Filma aí, Jorge Não, não, não mexe, não mexe Dá um vinho, cara Eu caiu, mano Voou uma Voou uma, né? Ainda bem que não é lixo, né, cara? Meu Deus, cara Mano, o zoológio tá cheio, gente Deixa eu abrir o ouvido aqui pra você filmar Meu Deus Oi, como é que vai fazer pra olhar ali? Olha ali Pô, dá pra mim camuflar o carro aqui, ó No gramadinho Vamos camuflar no gramadinho, pô Mas como? No meio dessa torceira ali Tu acha? Sim, acho que sim Mas acho que tem que parar Vamos dar uma volta só pelo zoológico Vamos dar uma volta pelo zoológico Só pra vocês verem a reação Das pessoas E tenta pegar a reação das pessoas, Jorge Ó, ele entrou ali, ó Será que tem polícia lá? Será, mano? Mano, tenta Eu vou passar pro meio do pessoal ali, ó Mano, se a polícia para nós Ai, sirene Foi a casa Aonde? Aonde? Numa certa, Jorge Aonde? É ambulância? Ah, é ambulância Pega, bota a cana lá fora já Vai, dá um zoom na cara, galera Putz Não, assim, amigo Faz discretamente, caralho Não, tem que ser na cara Será? Então vai Meu Deus, que vergonha, Jorge Não faz isso aqui, ó Vai levar um tiro, Jorge Não vai levar um tiro Meu Deus do céu, Jorge Seve com bala, ó O Jorge, não pode se filmar as pessoas na cara? Por que que não pode? Não pode? É meio constrangimento, né, mano? Nada, pô Meu Deus Não, ele vai se matar Não, ele vai se matar Filma na cara, putz Que raiva que dá de ti, cara Tem que se filmar as outras na canuda Tem que se filmar na cara Tem que camuflar aqui no terrão, ó Tu acha? Tava pensando, mas não sei se o cara achava Eu acho que não, cara Será, mano? Por que tu falasse perla pra ir no zoológico? Já vai dar os 10 minutos que ela pediu, cara Então eu vou deixar aqui no cantinho Se não se esconde no mato Pode ser? Pode ser Apesar que dá pra enfiar ele aqui no meio desse mato, ó, Jorge Não, aí tem uma grota ali, cara Olha, tem um buraco ali, mano Eu acho que eu vou deixar lá naquele canto, então, lá E se tu botar no meio dos carros, olha Pode ir lá ficar onde, caralho? A gente fica escondido num canto Então, não sei, mano Chama os piar ali pra vir comigo Ei, que piar? Vem, 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 vem Vamos esconder lá no meio do que você mata, ó Boa, lá Lá é bom, velho Mano, eu vou apanhar muito, moleque Mas é bom que se tu apanhar, dá visualização, é bom Vou esconder no meio do que ele mata, né? Só desce lá, Jorge, vê se não tem nenhuma pedra Vê se tá acima lá no meio do que ele mata Vai lá, desce aí Vai, 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 Jorge Antes que ela chegue, homem Deixa eu vou lá ver também Meu Deus, você aguentou tudo ali atrás Ô, cara, chegou vivo, viado Nossa, ficou muito animal Ih, entra ali no mato Entra ali no mato, vê se tem pedra Não, entra ali pra ver se tem pedra, homem Olha aí, ó, não dá pra estacionar aqui, mano Aqui, ó Aqui, ó Vou jogar aquela lateral ali, ó Vai ver se não tem pedra ali Nossa, mano, ficou muito escrotinho o carrinho Meu, eu tô muito fodido hoje, cara Primeiro vídeo Já vou arranjar treta Ô, e ela tá num doce comigo, cara Então vai lá pra você não deixar Pode ir, pode ir, cara Mano, eu vou acertar uma pedra aqui Não, não, vai devagarinho, né? Então vai lá na frente, cara Vai, pode ir Meu Deus do céu Vem, vem Ai, acertei na pedra Vem, vem Vem Boa Ô, Jorge, eu vou acertar um toco, velho Onde vem, cara? Tô falando, vem Aí tá bom Aí tá bom Nossa, o carro ficou intacto aqui, ó Na frente não soltou nada Em cima também não soltou nada ali, ó Atrás, então, ficou perfeito E a placa aparecendo ali Escondei que ela tá vindo já, cara Tá, vamos se esconder aonde? Fica olhando na minha caminhoneta, vai Fica olhando na minha caminhoneta Não é minha caminhoneta, tá passando lá? Não, não é, não é, não é Ô, vamos se esconder aonde, cara? No mato mesmo ali, ó Machadinho Ô, e se nós ficarmos dentro do carro deles? Ô, e se nós ficarmos dentro do carro deles ali, ó Nossa, nunca que ela vai ver E se nós ficarmos escondidos dentro do carro deles? Eu acho que eu tenho que estacionar de frente, mano Não, assim tá bom É que aqui tá aparecendo, ó Mas ela tem que identificar que é o carro dela Não, eu vou estacionar de frente Vai ligeiro então, cara Cuidado pra não bater na frente Ô, vou estacionar de frente, velho Vai lá Peraí, peraí, vai devagar, homem Tu é doido? Vai, 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 vai Pode ir, pode ir, pode ir Pode ir Pode ir, vai, vai Pode ir, pode ir Boa, aí fechou Nossa, cara, duvido que ela vier Agora ela não vai, gente Nossa, tá bem, tá bem camuflada agora Galera, vou deixar vocês filmando aqui Vocês aí, quer dizer, parado aqui Vamos, 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 corre pro mato lá Vai lá do mato, vem lá, vem lá, vem lá Meu, falei que tava falando merda Falei que tava fazendo merda Tudo, né, que se vem, não é até isso Eu não espero uma coisa que perca dele Olha que ele fez meu carro, Matheus Falei pro dia que a arte que tava aprontando Lembra que ele fez com o Fusca? No primeiro dia do Fusca Não cheguei nem a andar com o Fusca Vai lá e virou o Fusca No primeiro dia do Fusca Virou uma banana No meio do mato Como é que eu tiro esse carro aqui agora? Como é que eu vou sair com esse carro assim? Ai, que inferno Só não é pronta essa graça Cadê a minha carro onde mais, de verdade Já o carro foi de português, mano Oi 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 Nossa, filha do meu amor Oi Vai do meu carro Vai Sai Ai tu tá Ai tu tá Eu sabia É coisa de Jorge É coisa de Jorge Sabia que gente tá junto É coisa de Jorge Tem mais gente Tem mais negro aqui dentro Ah, tá cheio de negro Aaaaah 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 Vem cá ô filha da mãe Vocês descem da porra desse carro Vou pegar essa câmera também Abre Vai gravar mais Desce daí! Desce daí! Desce! Fiquei com a câmera dele ainda. Ganhei uma câmera. Ganhei uma câmera. Uma câmera e uma Ranger. Uma câmera e uma Ranger. Peguei a câmera dele, mas acho que vai se dar bem. Vou atrás dele ainda. E um moletom. Aí, ó. Quer fazer graça comigo? Ele vai ver se ele vai fazer graça comigo. Primeiro dia, cara. Primeiro dia. Me ajuda a achar ele pro carro. Me ajuda a achar ele. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou fazer melhor. Porque ele vai chegar em casa e vai ficar procurando essa câmera. E eu vou fazer ele ter que vir até aqui e caçar a câmera dele. Meu Deus do céu. Eu matei o segredo. Eu vou deixar a câmera dele ali no mato. Vamos? Você vai deixar no mato a câmera dele? Sim. Ele não deixou o meu carro escondido no mato? Ô, Jorge. Eu acho que ela já está começando aqui no mato. Ela não ia ter levado junto com ela. Não, mano. Eu vi ela jogando, cara. Por que ela vai deixar a câmera aí? Não vai estar jogando na câmera. Quer que eu ligue pra ela? Liga pra ela. Ô, ela não ia fazer isso, cara. O que? Ela não ia fazer isso. Ah, mas ela fez, cara. Ela jogou no mato aqui. Onde é que ela jogou, cara? Porra, não é possível, cara. Não é pra enxergar nada, Jorge. Não tem nenhuma luzinha aí? Não tem. Pô, cara. O que essa mulher fez com a câmera, cara? Liga pra ela. Por que? Vamos quebrar esse carro dela. Ela não vai te atender. Vai, ô, se eu não atender, eu jogo o carro dela na bala. Pô, que merda. Oi. Ô, cadê meu carro? Cadê meu carro, cara? Eu digo, cadê minha câmera, velho? O que você fez com a minha câmera? Não, eu quero saber onde tá a minha câmera. Tá camuflada, hein? Tá camuflada aí. Procura que tá camuflada. Procura aí, Jorge. Ela jogou aqui, ó. Ó. Tem uma... Aqui, ela, Jorge. Aqui. Achei. Aí, ó. O que é a câmera aqui? Meu, cara. Não sei se não quebrou. Ela jogou a câmera no chão, cara. Caralho, melhor ela voltar pra casa, mano. Também não vou lavar esse carro. Vou deixar assim mesmo, cara. É pra acabar mesmo. Porque jogar a câmera no mato, né, cara? Porra, se é uma brincadeira. Não, não. Depois dessa, eu vou vazar. Falei aí, Pati, que ia dar ruim, ô, Jorge. Ai, cara. Boa, mas jogar a câmera no mato é foda, né, mano? Ah, mano. Sei, né, filho? Os penei longos me estupraram, mano. Tá bem. Bom, galera. Deu boa a trollagem. Eu vou... Eu não vou postar o segundo vídeo, galera. Que eu vou pra casa agora, porque eu tenho certeza que vai dar briga. Não é legal, né, Jorge? Ficar brigando, né? Por causa de escura de vídeo. E a Jana pega pesado, né? Pega. A gente ia viajar até hoje. E aí não deu por causa... Fechou o pau lá, mano. Ela queria ir junto. Ah, falei, não. Só os homens. É, não. Tá louco? Como é que nós vamos subir em cima dos trens? É. Ela ia acabar, né? Não sei. Deu treta. Por isso que eu peguei o carrinho dela. Mano, deu carro ontem pra ela. Ela já brigou comigo. Pelo amor de Deus. Galera, deixa o seu like aí. Se inscreve no canal. Deu o que ver pra nós gravar esse vídeo desde as três horas. Plotando esse carro aqui. Deu muito trabalho. E vamos ter que gravar agora à noite. Eu vou até convidar o Jorge pra ir lá na caverna agora. Bora. Se arrastejar que nem cachorro. Fechou, família? Olha. A gente vai estar ligando. Vou entender. É um inscrito. Meu número vazou no vídeo passado. Fala, cachorro. Olha aí, Val. Vou divulgar o número dele aqui, ó. O seu número vazou. É, e o seu também. Não faz isso, não. Ah, já era, filho. Sem brava. Eu vim cá pra te ajudar. Ah, não. Mas o teu foi já também. Agora acho que não tem mais volta. Pô, ele me ligou pra me alertar e acabou se fudendo. Ai, ai, ai. Tadinho, né, mano? Agora você se fudeu, velho. Mano, foi sem querer. Foi o instinto, né? Tá, galera? Vamos agora por aqui. Isso que dá. Muito obrigado a todos vocês. Deus te serem. Mano, vai depender do editor. Se o editor tiver preguiça, ele deixa. Se ele não tiver, é azar. Nem que vou te check. Fechou? Muito obrigado. Valeu, fui.